Aí a orientação de Eugênio Veronese, ele que será o árbitro deste common event, luta que vale cinturão, você sabe, a hora de decisão e decisão com emoção é na tela da Band, são 5 rounds de 5 minutos a previsão, luvas azuis, uniforme totalmente verde para Patti Borges, uniforme negro, luva vermelha, já soltou a esquerda, Mayra Cantuária, é a expectativa pelo título, vale disputa do título peso mosca, quem aqui vai ficar com cinturão, Anderson Berinja, a sua expectativa? Olha, a expectativa de uma boa luta, mas a Mayra Cantuária, ela é a maior favorita da noite, né, e tem um cartel mais sólido, um cartel mais avantajado, e vem com esse jogo de solo aí, né, ela é boa na trocação também, mas muito provavelmente vai procurar a luta agarrada daqui a pouquinho contra a Patti, a Patti também é uma guerreiraça e merece estar muito disputando esse cinturão hoje, ela estreou com duas derrotas na organização, depois se reabilitou, vem de duas vitórias seguidas, e tá aí, disputa de cinturão peso mosca, feminino, mas a Cantuária é a maior favorita da noite, pelo seu cartel, pelo seu histórico aqui na organização. Patti Borges dominando o centro do Cade, Mayra Cantuária ali na movimentação mais lateral, por enquanto muito estudo entre as duas atletas, afinal de contas vale o título, Patti Borges tenta de novo partir pra cima ali na combinação. Boa esquerda, entrou em cheio, entrou em cheio a esquerda de Mayra, entra perfeitamente, Acabou, 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 vai terminar, terminou, fim de papo, fim de luta, a favorita levando a melhor, claro, toda a preocupação agora de Mayra Cantuária com a sua aniversária, mais uma e esquerda, potente, fulminante. Tchau, tchau.